e salve salve amigos da criptomoeda Negresco Cripto na voz editor desse canal e Cripto News vamos com mais um conteúdo nota mil aqui a gente está sempre todos os dias aqui debatendo uma ideia uma coisa bem interessante aí que temos aí em comum né somos aí uma comunidade interessante aí a gente está sempre conversando e tudo mais esse vídeo tem o título babydollscoin a scam né E aí você vai poder lançar aí o seu o seu pensamento aí nos comentários de que você acha entendeu mas o porquê disso vem comigo mas antes você pode se inscrever você pode também se tornar membro eu conto com você hein sim sim você mesmo você adianta olhar diferente não eu conto com você se inscrever e membro aí do canal dessa força aí para o Decrypto News em beleza é isso vamos lá entender mais profundo essa matéria tem esse perfil aqui aparentemente é fala de meme coina porém não tem aí não é seguido aí pela rapaziada e olha que eu sigo muita gente aí no mundo cripto né e aqui diz isso que não tem ninguém conhecido aqui seguindo né bom vamos ver os cinco que ele tá seguindo aqui cmc cg aqui parece que tem um seu aqui já seguindo ele na conta aqui no caso então esse rapaz aqui é o dono aí desse perfil e esse perfil aqui tá chamando atenção porque ele justamente veio aqui dizer que baby does coin é scan né então você observe aí o que ele falou e depois já faz aí o seu comentário né dê aí a sua opinião vamos tentar entender aqui é comigo baby does coin é scan todo mundo sabe que somos imparciais ou seja não estamos aqui para alegrar né não temos posição a ninguém baby does coin é scan afirma aí o dono aí dessa desse perfil e subiu aí né subiu na verdade aqui ele colocou aqui no caps lock né baby dois com a scan sai agora né falando aí para rapaziada sair economize seu dinheiro né 5 horas atrás aqui respondendo ainda baby dois com está roubando dinheiro as vendas de moeda não param dizendo aí esse personagem bom eu já vou colocar minha posição evidentemente depois de ler aqui mas já vamos deixar claro aí que o colapso empurrou todo mundo para baixo isso é fato olha onde está o etéreo rapaziada olha onde está o bitcoin olha onde está o bnb né e é isso quer ver onde shiba tá olha onde shiba tá né olha onde o dogecoin vai aumentar novamente né e é isso que que acontece aí uma situação complicadíssima aí que vai se estender ainda a o final desse ano e na entrada do outro ano tá isso aí é não é a única consequência não né tem mais consequências para mim mas por causa de uma pressão forte de venda olha onde está o shiba em shiba em quase uma pessoa uma pressão forte de venda e shiba baixo mais de 90% de sua alta de todos os tempos de sua th eu vou dizer que shiba scan por isso bom vamos aqui achar o baby doge aqui né e ver aqui baby doge segura sempre no final é 1200 mas a pressão de venda no mercado como um todo está forte né empurrou aí o baby doge para baixo capital capitalização de mercado continua ali nos 128 milhões aí de dólares e tá aí baby dogecoin segurando né mas eu vou dizer que o baby dogecoin é scan por isso isso aqui é muito pouco para dizer que é scan né então vamos ver aqui aqui ele acusa que as vendas não param que baby dogecoin é scan ah então vamos ver se ele vai apresentar alguma coisa mais profundo né isso aí ele acusa novamente novamente o scan baby dogecoin continua eles não estão queimando a moeda bom que parece que ele está um pouco decepcionado aí né eles não estão queimando a moeda né bom muita gente não está queimando a moeda não é obrigação né queimar mais é um ato muito satisfatório ter uma queima para reduzir e baby dogecoin é scan por ter parado a queima manualmente todo mês calma muita coisa pode acontecer estão apenas transferindo o dinheiro da carteira dos desenvolvedores para a carteira morta bom isso é uma fraude vamos ver aqui mais profundo aqui se ele ele vai apresentar alguma coisa com uma imagem de transferência que quando acusaram aí o doizila de ser um scan lento né que é ficar puxando o tapete lentamente a rapaziada caiu matando em cima e teve provas né teve bastante imagens né a galera ali vem colocando o print provando que de fato vai zila tava fazendo uma sacanagem off né bom aqui até o momento não tem nenhuma imagem mas aqui fala aí do do criador aí de baby doge rapaz que lapa de cabeça aqui em cabeção que ele tem aqui ó bom ele é o criador de baby doge a não tem redes sociais e fala só por voz a fraude continua afirma esse perfil ué calma aí vamos ler de novo ele é o criador de baby doge não tem redes sociais e sempre fala só por voz ninguém sabe onde ele está afirma e esse personagem é triste ver esse esse tipo de de comentário aí né é um pouco triste né e é isso aí é muita gente muita gente muita gente não na verdade só dois comentários em relação a isso né tem um comentário aqui de três horas atrás vamos tentar ver eu nunca confiei nesse cara perdi cerca de três quarto aí do meu fundo do baby doge não se recuperou desde então aí a gente vai pegar o gráfico dele faz com ele fez grandes movimentações superando aí a alta de todos os tempos anterior aí projetada pelo senhor ela musk e a comunidade empurrou baby doge com ele para cima depois de uma suposta listagem na baile se foi isso que aconteceu sim né aí a baby doge com ele fez aí uma nova th em fevereiro muita gente acreditou nessa listagem assim como nós aqui também né mas só que eu acho que vem derretendo aí páginas já deixou claro aí que é não listaria né só aproveitou o hype páginas inclusive fez entrada e aproveitando por algum motivo aí houve essa parada e depois veio colapso vem uma situação bastante complicada aí no mercado né e porque você pegou numa região de 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 alta você vai dizer que baby doge com a scam por isso e acusar de coisas estarrecedoras né bom a gente vai fazer um segundo vídeo aí em relação a isso né porque eu praticamente por mim eu tenho a fórmula perfeita para saber se um projeto é de fato escão não não tão perfeito que nada é perfeito né mas uma fórmula que funciona de fato né para saber se um projeto a scam ou não mais comente aí da sua sua posição baby doge com de fato a scam é isso seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos um abraço para você meu amigo tamo junto a nós fui